Maurício, me fale um pouco dessa pesquisa sobre Edge Computing e APIs nas operadoras. Quais são os pontos principais dessa pesquisa? Tá bom. Essa pesquisa, na verdade, é um corte de uma pesquisa maior que a F5 faz com toda a base de clientes no mundo. A gente tem uma visibilidade absurda do tráfego de aplicações em todas as verticais. E no segmento Service Provider isso não é diferente. Essa pesquisa já vem há algum tempo tentando não só identificar quais são as ameaças e mudanças no comportamento de tráfego, mas também e principalmente como que as empresas estão se preparando para suportar essa nova demanda. E nessa pesquisa desse ano, a gente já vem acompanhando há alguns anos e ficou evidenciado que as operadoras estão muito, mas muito focadas em basicamente três frentes. Uma é a automação, a automação dessa infraestrutura. A outra já não é mais a digitalização, mas é a expansão da digitalização. A gente vai falar um pouquinho disso. O 5G é o grande capitalismo. E depois vamos falar um pouco de inteligência artificial que vem para suportar essa mudança. Então, essas são as três principais, não descobertas, mas pontos que chamaram muito a atenção. E dentro disso, dentro desses três grandes pilares, a gente percebe algumas constantes. A utilização de APIs e a introdução do multi-access ed computing, que a gente chama de MAC. Então, independente de qual estágio desses três estágios que a gente comentou aqui, automação, expansão da digitalização e o suporte à inteligência artificial, essas duas constantes, elas estão lá o tempo inteiro e têm feito parte da agenda, não só dos especialistas, principalmente de segurança, mas dos executivos também. Porque agora esse tema, principalmente o tema de multi-access ed computing, ele faz parte, sim, da agenda dos executivos e das operadoras. Mas quando você coloca essa questão desses temas estarem na agenda dos executivos, e não mais só na parte técnica, como que eles entram? Quer dizer, hoje a gente percebe o seguinte, os ataques hackers estão se multiplicando, chegaram às empresas, todos os dias há notícias de empresas atacadas. Como é que você enxerga esse cenário? Como é que a pesquisa avalia esse cenário do ponto de vista de investimentos? Bom, primeiro, como é que a gente vê esse cenário? Esse é um cenário complexo, extremamente perigoso. Quando a gente fala, por exemplo, de multi-access ed computing, a gente fala automaticamente de uma expansão na superfície de ataque. Então, onde a gente tinha as coisas muito concentradas em determinados pontos da nossa infraestrutura de telecomunicações, a gente agora começa a levar essa infraestrutura para as bordas e automaticamente eu aumentei muito a nossa superfície de contato. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a ter que me preocupar mais ainda com segurança. E aí, voltando um pouquinho, a gente gosta de falar aqui o seguinte, que o 5G é a nuvem das nuvens. O 5G, a gente tem que olhar para o 5G como se ele fosse uma aplicação extremamente especializada que vai rodar em uma arquitetura de nuvem ou multi-nuvel. É assim que a gente tem que pensar. Então, quando eu olho para essas afirmações que a gente está fazendo aqui, a segurança passa a ser a preocupação número um dessas organizações. A pesquisa, ela fala muito sobre como que os executivos estão vendo, quantos por cento já estão se preparando, já estão pensando na proteção de API, já estão pensando em utilização de inteligência artificial para ajudar nesse mundo novo de segurança para a infraestrutura, mas, de fato, aqui no Brasil, a gente não tem visto muitas coisas maduras o suficiente. Por que não? Quando a gente olha para essa nova infraestrutura, para a rede móvel como um código, uma rede toda virtualizada, a gente tem que lembrar que o pessoal de aplicações, o pessoal de TI das operadoras, eles já estão bem versados nessa história toda. Eles já vêm acompanhando, eles já vêm suportando a digitalização do negócio há muito tempo. Então, esses não são temas novos para eles, mas é um grande desafio para todas as empresas no mundo, as empresas de telecom, fazer com que os times de cor, os times que construam as redes, passem a entender também esse novo cenário, passem a entender esses novos desafios. Isso está acontecendo absolutamente no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Isso faz com que a gente perceba que, na verdade, falta gente com este tipo de conhecimento no core das organizações de engenharia das operadoras. Esse é o grande desafio que a gente está vendo aqui, levar esse conhecimento, não o conhecimento das soluções em si, a indústria está aqui para ajudar, a F5 é uma das empresas que tem uma oferta de soluções muito madura e focada para os novos problemas que o 5G traz. Lembrando, o 3GPP, ele fala de arquitetura nativa de nuvem, ele fala de micro segmentação, mas ele parte do princípio que toda a sua infraestrutura de nuvem já está lá. Se parte do princípio que já está lá, parte do princípio que já tem segurança lá. Então, quem está iniciando esse projeto não tem ainda essa vivência e corre, sim, o risco de estarem implementando as primeiras redes sem as camadas de segurança necessárias. Isso é um risco que, sim, está, eu diria que está acontecendo, inclusive. Nós ouvimos já de operadoras, gente falando assim, ninguém me pediu isso ainda. Não tivemos nenhum problema ainda. Pois é, e a gente está vivendo aqui no Brasil, Maurício, desculpa eu te interromper, mas a gente está vivendo aqui no Brasil a fase de implementação do 5G nas capitais. O leilão aconteceu e a previsão é que o 5G Standalone, que é o 5G oficial, 5G real, vamos colocar assim, comece em julho nas capitais. E, neste momento, todas as operadoras que compraram licença já montaram ou estão montando as suas infraestruturas. Houve preocupação nesse momento? Vocês perceberam que houve preocupação nesse momento com a segurança das aplicações? Ou ainda é uma preocupação de comprar torre, herbe e botar o serviço para funcionar? Ainda é uma preocupação de botar o serviço para funcionar, não é? Algumas, a gente não pode generalizar, algumas empresas têm a preocupação, mas ainda não têm a definição de segurança e outras não têm ainda a preocupação. Como eu comentei agora, é algo que ninguém pediu para eles, não é? Vamos subir a rede, vamos subir, como você bem falou, o 3GPP release 16, o Standalone, é o que a gente escolheu no Brasil, e eles têm um prazo muito curto para fazer essa implantação. Então, em alguns casos, estão deixando que os vendores de soluções de 5G entreguem essa solução de segurança. Só que isso não vai acontecer. Algumas empresas têm um pouco mais de maturidade e estão oferecendo alguma coisa, outras não têm, outras soluções não vêm com nada de segurança, porque eles partem do princípio que você vai levar isso para dentro de uma arquitetura nativa de nuvem, então você já sabe o que você precisa fazer para proteger a nuvem, proteger os seus microserviços. Então, o que está acontecendo é que vão correr gaps. Esse é fato. Nesse primeiro momento, nós vamos ter soluções, oferta de um vendor A, um vendor B, que ele vai ter um determinado nível de segurança implementado e outros não. E aí vem um outro problema que nós consideramos maior ainda. Uma coisa é nós não... sabemos que não tem segurança. Outra coisa é não saber exatamente o que tem. Esse é um problema maior ainda, porque não existe uma certa padronização, nem de processo, nem de implantação. Então, uma parte da sua infraestrutura pode ter um certo nível de segurança implementado, a outra não. E como aqui estamos falando de uma rede baseada em código, ela é software, a gente começa a ter as APIs falando, chamando subserviços, subsistemas dentro desse ambiente. Se eu não tiver uma estratégia, por exemplo, de proteção destas APIs, eu posso ter a melhor rede do mundo, eu posso ter a melhor solução do mundo. Se eu tiver essa camada de APIs, e lembrando, o 5G tem sistemas que só falam via API. Se eu não tiver uma estratégia de proteção destas APIs, eu tenho aqui um ponto de falha muito grande. E aí existe um outro... A coisa começa a complicar. Eu desenho, e as operadoras do Brasil ainda estão nessa fase. Fazer a implementação dentro da sua... Ou em cima da sua cloud privada. Uma das grandes vantagens, uma das belezas do 5G, é eu poder, por exemplo, operar com múltiplos provedores de nuvem. Uma parte da minha infraestrutura roda na minha nuvem privada, outra parte eu vou rodar no Amazon, outra eu vou rodar no Google e assim sucessivamente. Se eu não tiver essa estratégia de segurança e criar uma camada de segurança que seja agnóstica, tanto aos vendores de 5G, quanto aos provedores de nuvem, eu vou ter um grande problema nas minhas mãos. Eu vou ter um problema absurdo, porque o que eu implemento de segurança em um vendor não é verdade nessa cloud, e o que eu tenho nessa cloud não vai ser verdade para que ele veja. Então, a nossa... E é isso que o estudo, de uma certa maneira, fala o tempo inteiro. Que a gente precisa criar esses mecanismos, criar uma estratégia de proteção das APIs, dos microserviços, como que nós vamos proteger os serviços que estarão lá no Mac, no meu multi-access de computing. Vai ser uma infraestrutura de segurança diferente da no core? Isso não faz sentido, porque a gente tem que lembrar que grande parte das funcionalidades, eu falei agora há pouco, o 5G é uma grande nuvem, ela vai rodar lá na ponta também. Então, não faz sentido eu ter soluções de segurança diferentes. Eu tenho que ter uma estratégia de segurança bem definida, com as ferramentas todas implementadas, automatizadas, utilização de recursos de inteligência artificial para nos ajudar, não só a administrar, mas para identificar, proteger essa infraestrutura desses ataques. Então, é um processo, eu diria que é um desafio complexo, porque, apesar de ele ter uma relação de custo muito baixa, ou pequena, perto de toda a implementação de um 5G, ele está ficando em uma segunda etapa. Quando você coloca isso, e aí vem a questão, hoje, para monetizar o 5G, que é o que as operadoras querem, se fala muito das redes privadas. As redes privadas, elas serão o caminho inicial de monetização do 5G. E aí eu fico imaginando que a segurança aí passa a ser um canal ainda maior. Como é que vocês entendem isso? Tanto as redes privadas, quanto as soluções de IoT, que é outro vetor importante para ajudar na monetização desse mega investimento que está sendo feito agora, todos eles demandam muita segurança. Então, vai ter uma camada de segurança que o cliente final, de alguma maneira, vai implementar, mas existe essa demanda por essa infraestrutura de segurança da operadora na hora de construir, ofertar esses serviços, essas soluções. A preocupação que a gente vê hoje é que, se não iniciar agora essa estratégia de segurança, vai correr um risco muito grande de existirem várias soluções de segurança. Uma para a oferta da rede privada, uma outra para o IoT solução A, outra para o IoT solução B, e isso não escala. Então, a gente está falando de aumentar muito a complexidade da infraestrutura, aumentar muito a complexidade de todos esses sistemas de segurança, sem falar nos custos para se implementar e administrar em um ambiente como esse. Então, essa é uma preocupação que a gente tem sim, a gente olha para o 5G como um catalisador de novas ofertas de serviços e soluções que as operadoras vão poder trazer para o mercado. Então, se a gente não pensar nessa estratégia de segurança agora, talvez todo esse potencial, não que ele não vai se perder, mas ele vai demorar mais para trazer o resultado, vai demorar muito mais. Imagina se amanhã ou depois chega no Brasil uma montadora de carros com um negócio, uma ideia de telemetria dos carros, ou qualquer coisa que valha, ou a gente passe a ter algum incentivo para ter carro elétrico, então a gente vai ter uma rede de recarga de carros por aí. A gente precisa criar uma infraestrutura de telecomunicação que suporte esta nova aplicação. Não vai dar para a hora que esse pessoal chegar aqui no Brasil e falar, vou fazer, eu começar a pensar numa estratégia de segurança. Eu já tenho que estar com isso pronto. Um exemplo disso é a Rakuten. A Rakuten, que é a referência para absolutamente todo mundo, primeira rede 5G standalone do mundo, mesmo antes do release 16 estar pronto, tudo isso que você já ouviu. A Rakuten é um cliente importante da F5, porque toda a camada de segurança que faz a interconexão da infraestrutura deles com a internet, por exemplo, é nossa. DNS é nosso. Otimização de tráfego para melhorar a experiência do assinante é nosso. E a Rakuten, ela começou o que o 5G chama de SBA, Service Based Architecture, que é um modelo de referência para se construir a rede 5G, a Rakuten criou a dela. Ela criou a dela. Por quê? Porque ela tem essa infraestrutura toda nativa numa nuvem, empacotada. na prática, é claro que não depende do modelo do negócio, licenças e tudo mais, e varia de país para país, mas na prática, o que isso significa? A Rakuten, ela pode pegar essa rede que ela tem, esse pacotinho que ela tem, e jogar num provedor de nuvem aqui no Brasil e operar aqui. Essa é a vantagem de uma arquitetura como essa. E do jeito que eles montaram essa arquitetura de referência com todas as camadas de serviços, de segurança, tudo pronto, tudo automatizado, tudo integrado, eles levaram bastante tempo para fazer isso. Os nossos operadores não vão ter esse benefício, não tem esse tempo para testar isso. Mas essa receita, ela já está pronta, ela já existe. A gente pode sim usar essa receita. E por que é importante usar essa receita? Porque uma coisa vai ser cumprir os prazos de entrega das redes nas capitais. Outra vai ser o tempo de entrega de serviços que ajudem essas operadoras a de fato começar a monetizar essa infraestrutura. A gente sabe que vender 5G para a gente falar não faz diferença nenhuma, não faz sentido. Então, se não tiver esse cuidado agora com essa estratégia de segurança, isso também vai impactar o go-to-market das ofertas deles. eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Você está percebendo esse cuidado ou você não percebe esse cuidado das operadoras brasileiras? Nós operamos com todas elas. E eu percebo que algumas têm esse cuidado, estão muito preocupadas, já estão discutindo, fazendo laboratórios, outras ainda não. Então, ainda não dá para definir uma tendência. o que eu posso dizer é o seguinte, as entrantes, as novas, até pelo fato de elas não terem legado, essas estão começando a olhar com esse nível de cuidado. Mas as incumbents, eu diria que meio a meio, baseado na nossa experiência. Mas será porque elas querem ter a segurança dentro do seu time? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu, não, não acredito que seja porque eles queiram ter a segurança dentro do time. Eu acredito que é não, a gente ainda não tem essa cultura de segurança nesta infraestrutura madura o suficiente. Porque um dos grandes desafios que esse pessoal tem é o seguinte, agora a gente tem, antes eles tinham o problema de proteger a infraestrutura deles. Então a gente criava uma camada de segurança em um determinado ponto da rede que escondia essa infraestrutura da internet, protegia essa infraestrutura de ataques de dentro e de fora. O problema é que agora esses sistemas ou subsistemas de telecom estão sendo totalmente fatorados e vão ser implementados em microserviços dentro de máquinas que eles nem sabem onde é que vão estar. e a comunicação entre esses microserviços ela é muito diferente do que era no passado. Então o que antes eles conseguiriam fazer um tap, copiar o tráfego, jogar para uma plataforma para analisar o tráfego e entender o que estava acontecendo e tomar alguma decisão, hoje isso já não é mais possível porque o tráfego não passa mais por aquele cabo, não passa mais por aquela porta de rede. É um tráfego que está acontecendo entre containers. Então esse é um conceito é um conceito novo para muitas pessoas. Então esse passa a ser o desafio. Quando você começa a falar de vamos colocar um sidecar para proteger os containers, entender o que está acontecendo, fazer uma regra de acesso, as pessoas falam poxa, mas o que vocês estão falando? Porque é uma coisa muito nova. Então eu não diria que o problema é que eles queiram ter o conhecimento dentro. é que isso ainda não se tornou um problema de verdade. Ah, eu preciso fazer uma interceptação legal de determinada chamada ou preciso desse tipo de informação. Não vai ser do mesmo jeito que eles faziam na 3, 4G. Vai ser totalmente diferente. A gente precisa pensar nisso daqui para frente. Maurício, do ponto de vista, a gente está falando do 5G, mas eu queria voltar um pouquinho para o Ed Computing. O Ed Computing está maduro no Brasil? Ele vai ter que ser, ele vai ter que ficar muito rápido. O Ed Computing, a gente vai usar o Ed Computing para basicamente duas coisas, dois grandes grupos. Um, para suportar os serviços do 5G. A parte dos benefícios do 5G com baixa latência, eu só vou conseguir entregar quando eu levar, deslocar serviços lá para a ponta, mais para a ponta possível. Um serviço de resolução de nomes, por exemplo, o DNS, que é a coisa mais elementar da internet. A gente vai ter que pegar, tirar lá dos 10 gigapops que uma grande empresa tem e espalhar eles por centenas, talvez milhares de sites. Então, essa é a primeira grande aplicação para o Ed Computing, suportar o 5G. Lembra que eu falei, a gente vê o 5G como uma grande aplicação extremamente especializada. Então, ela tem que ter um recurso computacional para rodar lá na ponta. O outro grande grupo são todas as outras aplicações que podem ser distribuídas. Então, de novo, para que a gente obtenha esses benefícios do 5G, eu vou ter que empurrar muita coisa para as bordas, querendo ou não. Então, eu acredito que uma forma de diferenciação de serviços vai ser, por exemplo, essa. Qual que é o grau de distribuição desse Ed Computing que uma operadora tem? Porque uma que tiver um alto grau de distribuição dessa infraestrutura, ela vai conseguir entregar serviços de uma forma muito mais rápida, muito mais otimizada do que aquela que concentrar demais. Então, a arquitetura da rede para o Ed Computing ela está madura, os grandes players, principalmente os fabricantes de infraestrutura, de computadores, estão prontos, tem muito produto bom aqui no Brasil, isso está tudo lá. o que está faltando de novo é esse processo de aculturamento. Então, se não tiver maduro o suficiente para essas empresas, vai ter que ficar, porque eles vão ser empurrados para isso, eles vão ter que fazer. Não tem 5G sem Ed Computing, eu preciso distribuir isso. E uma vez que eu distribuo isso, uma das formas de monetizar essa infraestrutura é, por exemplo, chama aí o provedor de conteúdo, chama a empresa que vai desenvolver uma solução de IoT, um grande banco, chama eles para participarem disso, levar partes dessa infraestrutura ou das suas aplicações para essa borda. Obrigado. Obrigado.